E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa M4A4 Rolial Paladino. Pra participar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta, hashtag Profit. E o seu trade link do lado, essa linda M4A4 pode ser de sua. Boa sorte a todos. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui novamente em live, tweet.tv barra Saulo, para gravarmos um videozinho abrindo caixas. Mano, muitas pessoas vão falar, salão, vão começar a assistir suas lives, fechou, tweet.tv barra Saulo. Porém, vão ficar alguns dias sem lives, poucos dias. Eu acho que dia 12 ou dia 13 eu volto e aí vai ser live pro pauleira. Porque eu vou viajar, eu e a M4A, a gente vai pra Porto de Galinhas. E lá em Porto de Galinhas não vai dar pra fazer live. Talvez, no máximo, um IRL ou algo do tipo. Então, jogando não vai ter. Tipo, abrindo caixas também acho que não. Talvez tenha. Mas já segue lá, tweet.tv barra Saulo. E, manos, no video de hoje iremos abrir caixas no csgo.net pra tentar uma faquinha ou uma luvinha nova. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos aqui com 700... Opa, vamos mostrar aqui. 731 dólares e 783 bônus points para abrermos muitas caixinhas aqui no csgo.net. Vamos começar já logo abrindo a caixa do Fallenzeira, mano, tá ligado? Cinco vezes a caixa do Fallen. Tei, 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 bora. Estamos aí já com 120 pessoas na live. Acabei de abrir live, literalmente, fazem 3 minutos que eu abri a... Opa! Fallenzão já nos deu uma cool mind. 166 dólares, 245 no total. Vamos abrir mais 3 deles. Mais 3, meninos Fallen. Bora. Amara que ele é bom. Opa, Alpesimov, Alpesimov, Alpneonor e Uspneonor também. Fechou, 112. Ainda temos 71 bônus points. 71 bônus points, a gente abre 3 do device no mando rápido. Opa! Alp Headline, Uspneonor e Mac 10 Nuclear Garden. Ok, ok. 78, a gente gastou 65, fechou. E, mano, se você tá aí afim de depositar e abrir caixa aqui no csgo.net, o link do csgo.net tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO. Essa é a OELE ali, ó, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Lembre-se de utilizar o cupom SAULO pra ganhar esses 35% de bônus e também participar do sorteio mensal. Porque todos os meses tem sorteios aqui no canal. E o sorteio mensal do mês de novembro é uma Butterfly Aço Azul de 2.800 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Ó, o cara acabou de ganhar uma com Mind numa caixa de... Caramba, o maluco já ganhou uma HAL no contrato, mano. Nossa! Eu já ganhei HAL também no contrato aqui. Mas faz tempo, faz tempo, faz tempo. Mano, eu quero essa Agente Ava. Vou abrir três vezes atrás da Agente Ava. Três caixas atrás da Agente Ava, vai. Não veio a Agente Ava, mas veio duas Decimator e uma Mac Industries. Tá, 27. Vamos abrir dez vezes, Ava. Illusion Simulator. Rafa, obrigado pelo... Seja bem-vindo. Eu ia mandar um salve pra ele e eu falei obrigado pelo SAULO. Ah, mas o Kiko mandou um SAULO. Kiko não, Niko. Niko Razupu. Razupu. Não, não sei se eu fui beitado, mano. Eu não sei se eu fui beitado agora. Porém, tivemos Profit. 136 dólares. Ganhamos uma M4 Ampeter. Uma M4 Golden Coil. Bem interessante. Vou vender também tudo e abrir mais dez. Bora. Vamos que vamos, rapaziada. Exclamação, sorteio pra participar do sorteio de hoje também. Ó, mais uma Ampeter, uma USP Neonor. Mano, eu quero a Agente Ava, mano. Eu tô ganhando muito isso com top, mas eu quero mesmo é a Agente Ava. Só Profit, só Profit. Agente Ava. Boa, boa, boa. Vou pegar ela pra colocar no meu CT, mano. Ó, cara, acabou de ganhar uma Doppler. Uma Shadow Doppler. Eu quero uma Shadow Doppler hoje também. Tá, o que nós temos no inventário? Nós temos a Ava, nós temos também Gucci, Lory, que sobrou de ontem, real. Vamos pegar a Ava. O resto dá pra nós vender. Nossa, vai dar 604 dólares. Na verdade, eu quero fazer um contrato ok. Um contrato de boas, tá ligado? Não um contrato tão violento. Eu quero um contratinho de 100 dólares. 111 dólares. Contrato é safe. 111 dólares virou 215. Safe do safe do safe. Contrato hoje tá bonzinho. Contrato hoje tá bonzinho com nós. Mas, ó, o cara acabou de ganhar uma Fio Injector na caixa do Khabib. Vamos abrir 10 vezes a caixa do Khabib. Eu gosto dessa Fio Injector. Quem aí gosta da Fio Injector? Khabib nos deu nada. Uma Conspiracy, então. 23, a gente gastou 35. Vou abrir mais 10 do Khabib. 53, safe. Mano, vamos abrir então. Vamos parar de ser lerdão. Vamos vender essa Dual Beretas. Vamos fazer um contrato. Mais um contrato. Com essas três skins aqui. 160 dólares no contrato. Vem um skin de 93. Perder amanhã um pouquinho. Primeiro contrato foi top. Segundo contrato já não foi tão bom assim. Mas, ainda temos no inventário 642 dólares. Que são três facas e uma luva. Galera do chat. New Knives ou Knife normal? New, 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 new. Eu e a rapaziada do chat aqui da Twitch. Tá mandando eu abrir 5 new Knives. Então, eu vou 5 new Knives. Sem medo de ser feliz, mano. Sem medo de ser feliz, irmão. Ai, meu Deus. Vamos ver o que que veio. Tá, tá, tá. Ó, profite. Profite. Não profite. Mais um, mais um. 823. Tá, não foi péssimo. Tá, ok. Essa Nômade aqui é louca. É a Nômade que eu queria. É a Nômade que eu queria, gusão. Ganhei a faca que eu queria. Agora que caiu a ficha. Boa, boa. Vou pegar essa Nômade pra mim, mano. É aquela que machuca a mão, não é? É. É a que machuca a mão. É louca demais. Ó, chegou a gente Ava. Chegou a gente Ava. Já vou pegar aqui pra mim também. A gente Ava tá custando 44 reais. Mano, essa Nômade é a que eu queria. É safe, 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 safe. Se a gente vender tudo, temos mil dólares. Temos aqui também uma faca interessante. Só que vamos tentar fazer um aprimoramento aqui. Jogar essa Navaja pra uma faca melhor, tá ligado? Eu também tava precisando de uma M4A4 nova. Tendo bem sincero, eu tava precisando de uma M4A4 nova. E se eu não me engano, eu preciso também de uma luva. Porque eu acho que eu preciso de uma luva pra combinar com a Slaughter. Pra combinar, sei lá, uma faixa do Slaughter. É legal? Vamos ver aqui, ó, três novos itens no inventário. Tá aqui a gente Ava e duas caixas. Duas caixas humildes. Ó, a gente Ava, já vou até equipar ela aqui, ó. Tá equipada. Tá show de bola, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma luva que combina com a Slaughter. Ó, eu tenho só a Specialist Glove Kimono Carmezim. A única. Tá, o que eu vou fazer, mano? Eu vou atrás da luva. Slaughter, Slaughter. Montar um kitzinho Slaughter, tá ligado? Padrão. Tem aqui, ó, 250 e tem a de 311. Eu acho que eu vou na de 311, viu? Eu vou na de 311. Primeira tentativa na de 311. Ah, quase. Tá, perdemos 56 dólares. Ok. Vamos jogar, então, Talon na Luva Slaughter de 311. De novo, 50%. Vai. Ah, de novo? Eu achei que ia. Ah, mano, não é possível. Tá, vamos jogar de 54%. Aí, 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 aí. Boa, boa. Peguei um kit Slaughter top. Peguei a Handwrapped Slaughter e a Nomad Knife Slaughter. Safe, safe. Conseguimos, persistimos. Perdemos um pouco de dinheiro, perdemos. Porém, tá safe, tá safe ainda. Pegamos uma luvinha top e uma faquinha top. É um kit que, com certeza, eu vou usar demais, não sei se. Opa, chegou, inclusive. A Nomad, ela veio pouco usada. Stat track. Vale 2.127 reais. Tá safe, mano. Tá safe. Quanto que isso dá em dólares? 2.127 reais em dólares. Vamos ver. 373 dólares e o site falou 289. Estamos suave. Estamos bem suave. Chegou também a luvinha. Veio testada em campo e vale 2.000 reais. Vamos aceitar a luva e a faquinha, então. Safe do safe do safe. Aí, já aceitamos as duas. Estamos na paz. E vamos ver como que elas estão aqui dentro do jogo. Mais novos. A Nomad veio com float 0.11. Stat track. Então, ela vai contar todas as vezes que eu matar alguém na faca. Tá muito legal essa faca. Essa faca é muito top, mano. Muito top mesmo. E a luvinha veio com float 0.33. Não é um float muito bom, porém, tá ok, né? E vamos ver esse kit meu lá dentro do jogo, mano. Então, rapaziada, aqui dentro do jogo, se liga. Tô aqui com a luvinha Slaughter já. Ó, combinou até com a minha USP que eu conformo. E vamos lá. Vamos ver a faquinha. Ufa, mano. Olha que faquinha animal. Muito top mesmo. E, mano, ela tem uma animação secreta. Vamos ver se eu consigo fazer a animação secreta dela. Aí, ó. Ai. Fez a animação secreta, só que eu tirei. A animação secreta, basicamente, é que o personagem, ele... Olha aí, ó. Ele se fere na hora de puxar a faca. Então, é muito legal. Tipo, no meio da partida, você puxa, às vezes. Vamos ver. Vamos tentar. Aí, ó. É muito legal mesmo. É um kit que eu tava querendo. E, graças a tudo, graças a vocês, conseguimos aí pegar no CSGO.net hoje. Agradeço demais. Então, vamos voltar lá pro CSGO.net que ainda tem coisa na palhaóis. Vamos que vamos. Mano, como eu já consegui o que eu queria hoje, eu já consegui o que eu queria. Já tô satisfeito. Eu vou meter o louco. Eu vou meter o famoso louco. E, mano, outra coisa que eu vou fazer, só pra não ficar aí com consciência pesada, é solicitar essa Survival Knife, só pra ver se ela não vem Blue Jam. Se ela vier Blue Jam Safe. Se não, ok, né? E vamos jogar tudo no contrato. Essa faca aqui, se não tiver legal, a gente devolve pro site. No próximo vídeo, faz alguma coisa com ela. Vamos lá. 543 dólares no contrato e... Uma Mag 7 de 270? Essa Mag 7 faz qual contrato? Ah, ela faz o contrato pra Alp Prince, mano. Ela faz o contrato pra Alp Prince, mas não foi legal, né? Não foi legal. Vamos tentar jogar ela pra algum aprimoramento um tanto quanto legal. Dá pra jogar ela pra Alp Prince. Vai que, vai que, né? Não tô doido ainda, não tô doido ainda, tá maluco? Ó, dá pra gente jogar ela pra um Maca Casey Hartnett e tentar ver se ela vem Blue Jam ou não. 380 dólares. Se ela vier Blue Jam, safe. Vamos lá. Eu vou tentar. Eu achei que a gente ia ganhar porque começou devagar, hein? Achou errado, otário. Vamos ver aqui na Steam, para a Core de Knife. Veio testado em campo, vale R$1.000,60. Tá, e vamos inspecionar ela dentro do jogo pra ver se ela veio legal. Não. Vou ver, sem praticamente nada de azul. Porém, veio com os detalhes azuis, então não se encaixa na Blue Jam. Não se encaixa na Blue Jam. Float 0.26. Aqui veio com azul também. Na Blue Jam, não na Gold Jam, no caso. Não se encaixa na Gold Jam. É. Vamos devolver ela pro site e num próximo vídeo a gente vê o que a gente faz com essa faquinha. Ah, e dá pra gente tentar fazer uma última coisa aqui no csgol.net. Não sei se dá, mas a gente pode tentar. Cadê? Ahn, 20. Mano, tem uma que só vem skin vermelha aqui com bônus points. É a Operations. É, essa caixa é absurda, mas eu não tenho bônus points o suficiente. Mas ela é top, 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 top. É, vamos então abrir com 20. Uma do Olof. Uma do Olof Master. Olof Master. Nossa, Olof. Se você me der... Nossa, se você me der essa cara muito top, tá maluco. 6 dólares e 50. E vamos tentar aprimorar essa skin de 6 e 50 pra uma skin de uns... Cadê? Uma Royal Paladino de 9. Deu bom. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Então eu vou pegar esse M4x4 Royal Paladino pra sortear pra vocês exclusivamente nesse vídeo só pra quem tá assistindo até o final, hein. Pra participar do sorteio da CM4x4 Royal Paladino é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Profit e o seu trade link do lado. Corre, já comenta e boa sorte a todos. Vamos só esperar chegar aqui então a Royal e vamos ver qual que vai ser a fita. Ah, deixa eu abrir também uma caixinha aqui na Valve. Hoje a gente tá com um pouquinho de sorte, vamos abrir essas duas caixas aqui e eu vou vender. Mano, quem lembra desse contrato que eu fiz? Saiu no canal o vídeo ontem, né? 8 horas da noite ontem, se não me engano, eu postei o vídeo. Vamos aqui abrir então essas duas caixas enquanto não chega. Essas caixas aqui eu peguei do vencedor da faca. Tipo, ele me deu as duas caixas em troca da faca, porque... Tipo, ele ganhou a faca, obviamente, se ele não quisesse me dar as caixas, eu ia ter que dar a faca pra gente qualquer jeito. Só que ele foi e me deu essas duas caixas pra abrir. Vamos ver se não vem uma faquinha nela. Na primeira vem uma Negueve. Vamos ver se a gente não trocou uma faca pra uma faca, né? Vai aqui. Outra Negueve. Ai, não é nem Negueve, CM2, que é tudo novo. Ó, uma nova notificação de troca, chegou a M4x4, o Royal Paladino do sorteio de vocês. Pra participar, já disse, mas repito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta, hashtag, profite e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal, eu venho nessa. Um beijão, um saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri